Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, eu não vou com isso. Olá, meus amigos, tudo bem? Nós queremos agradecer, primeiro ligar a Deus, por ter nos dado essa oportunidade, ao nosso anjo, ao nosso cantor, e a cada um de vocês que está aqui com a gente, que Deus abençoe grandemente as vidas de vocês. Vocês que estão mandando as graças que vocês receberam até logo, estão dando o testamento, que Deus abençoe grandemente e que vocês recebam muito mais graças. Vamos continuar orando, vamos continuar unidos, pedindo, agradecendo, desde quem quer falar para lá, vamos em busca do nosso objetivo. Né, meus amigos? Sim, em busca do nosso objetivo. Nós viemos aqui fazer uma investigação, tá chegando ali de graça, né? Mas não podemos parar, né? Nós não podemos parar. Tem que continuar, né? Os nossos trabalhos, ajudando os nossos irmãzinhos que estão precisando, nossos irmãzinhos que estão precisando, famílias que estão precisando. Então, o nosso trabalho não pode parar. Por chuva ou sem chuva, bora lá. Pessoal, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo lá no Vovô Tunir com Aventura, às 5 horas da tarde, pessoal. É isso aí. O Vovô Tunir com Aventura é sob o natural. Nós colocamos os nossos vídeos lá, vídeos novos, vídeos antigos, e também colocamos detectorismo, né? Os robôs tem que fazer, entrecendimentos. Então, lá, pessoal, dá uma força para a gente lá. Dá uma força aí no TikTok também, já que aventureira no TikTok. E dá aquela força para a gente. Vão lá no meu Instagram. Eu estou precisando ser postada no Fida lá. Eu fico até desanimada com ele. Mas vamos pôr fé, vamos movimentar também. Bora lá. Nós viemos aqui fazer a notificação sobrenatural. E aqui foi deixado o posto, né, de uma pessoa, de um homem. Ele era esposo de uma pastora, uma pastora bem conhecida. E ela, segundo a irmã dele, me deu a coisa. Ela chegou a vida do marido. E aí eu pagou todas as pessoas que precisaram ele aqui. E a família é tão único da gente em caminho e quer transmitir isso. Se ela nos conta, que ele nos conta alguma coisa que aconteceu com ele, que se vinha acontecendo, ou por que tomaram, né, ela tomou essa decisão de tirar a vida dele, já que eles eram de uma religião. Ela era pastora, ele ajudava elas aqui na igreja. Enfim, né, isso já foi descoberto, já foi apoiado. Mas a família, os irmãos dele, se viram muito para a gente vir aqui. Falaram para a gente que nunca se visitaram muito daquela religião que elas tinham criado. Então nós vamos passar para todos, e vamos fazer uma diversão. Para que eu venho passando, gente, que ele tem marido, né, que ele fica só dentro de cidade e assim mesmo. Então, eu vou fazer. As coisas que você tem que se visitaram, né, A gente tem que ter uma visão que pode ser mais importante. A gente tem que ver. A gente tem que ver. Dá uma roupa, né, se vai querer abrir. Não, só tem que ver. Esse sinal é aqui um lugar abandonado e eu posso deixar o que tiver. Ninguém fala o que eu quiser deixar no marco, mas eu queria deixar aqui até que eu seja mais perto. E olha o sinal. Aqui parece que funcionou. Esse é o colégio, esse é o lugar que está aqui abandonado. O lugar já foi desolvado um pouco. Então, pode fazer essa investigação? Graças a Deus de boxe. É só pegar os aparelhos para fazerem um contato. Peço desculpa aí que eu usei a máscara aqui para terminar, né? Para poder passar o C2. No caso de ficar abandonado, né gente? Eu tenho muita coisa aqui, muita figueira. Então, não só peço a máscara. Mas eu peço desculpa por isso. Estou aqui, né? Pedindo ao Espírito que está aqui presente, para que manifeste. O Espírito, o Espírito, o Senhor, Francisco da Sábia. Peço que ele se manifeste. Eu vim aqui, diretamente para o Espírito. Não quero se encantar. Estou me encantado. Peço a esse Espírito que vem até nós. Dando um manifesto. Oi. Quantos Espíritos temos aqui? Quantos Espíritos temos aqui? Só tem meu... O Senhor poderia falar para o nome para nós, é o Francisco da Sábia? É o Francisco da Sábia. É o Francisco da Sábia. o senhor é o esposo da pastora o senhor lembra que foi que tirou a vida do senhor que foi mesmo a mãe dela foi ela mesmo ele está falando que ela mesmo ela mesma que tirou a vida com o que? marcelada marcelada na cabeça estava dormindo estava dormindo ela teve uma marcelada e qual o que o corpo do senhor foi trazido para cá? sim sim a mãe a mãe o senhor sabia que ela tinha esse amor? o senhor sabia que ela tinha esse amor? a mãe a mãe Lá, não é? Para que não... Para que esse braço... Para que esse sujo... E essa igreja estava comandada. Foi ela mesmo, que a gente tinha filhado e tinha outras pessoas. Ela é uma fúria. Fé. Fé, mãe. Bebeza. Seu óbvio. Fé, mãe. Fé. Fé, mãe. O senhor não pensava que ela teria essa coragem de tirar sua vida? Não. Não? Não. Ela lia muito. Por que ela lia muito? A Bíblia? Sim. Ela era uma pessoa que lia muito a Bíblia. Não. O que é uma fúria? Por isso que o senhor não é preguitado, amor? Não. O que é uma fúria? Que briga? Ela pregava o quê? Não. Um apocalipse? Apocalipse. É uma parte da Bíblia da Bíblia. É uma parte da Bíblia da Bíblia. Falou com todo mundo, né? Em volta de Cristo. Falou com todo mundo em volta de Cristo. Em volta de Cristo. Isso. É uma parte da Bíblia. Um apocalipse. Um apocalipse. Um apocalipse. Um apocalipse. Uma mulher que era pastora. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?